Olá, tudo bem? Sou Nivaldo, Nivaldo Filmes aqui de Santos. Trabalho há 23 anos com película de controle solar e assessor de automotivos. Há pelo menos 12 anos eu tinha um site no ar, que era muito bem concentrado, no estado de São Paulo, fazia serviço para baixada censura toda, em São Paulo também. E eu entrei em desacordo com a pessoa que tomava conta do meu site, porque toda vez que iria mexer, não tinha tempo, confusão, né? Ele estava mexendo em outros sites, então meu site tinha que ficar lá para trás. E aí eu fui arranjar um outro profissional para mexer, fiquei 7 meses fora do ar, porque esse outro profissional também demorou para fazer meu site, e as minhas vendas caíram 80%. Hoje quem não está na internet não é visto pelo mundo, né? Então aí eu conheci o pessoal da Gorila, que aprontaram meu site em 3 dias, e desde que eles fizeram, minhas vendas aumentaram, e quando eu quero mudar uma foto, ou mudar alguma coisa, vou eu mesmo e faço. Então, estou muito contente, muito feliz. Gorila sempre!